O Dias do meu casal 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 Eu vendi minha sitioca coberta de plantação Foi pra banda do Araguaia, cuida nossa ocupação Foi ciragem abriente, linda no meio do chão Foi comigo a Inhazinha em nossa via Conceição O rio tava bamburrando na cachoeira do trovão Cascaio na beira d'água, tá dando fascinação Arranchei a minha traia naquele bruto setão E plantei nossa morada lá na borda do areião Comecei o meu trabalho na rocha do gamenão Na togaia do chapão que deixei moraço no chão Vem pensar na emboscada do selvagem do sertão Foi triste o fim do garimbo, que triste é recordação A minha sorte é tão negra, levou tudo de rordão Roubaram minha batéia, escapando em batelão O fim de uma sonhazinha, carregaram a conceição Tempestade no meu rancho, o merro bamburrando no chão Oje, loje, muito loje, brinta a légua de firão O rigor de uma saudade que ficou no coração Vendi todo o meu visão, naquele bruto setão Até o rio do arágua e a cacaiô da solidão Até o rio do arágua e a cacaiô da solidão